Item 18, processos 48.500, 1776-2011-1, 1777-2011-48, 1778-2011-92, 1779-2011-37, 1780-2011-61, 1781-2011-14, 1782-2011-51, 1783-2011-3, 1784-2011-40 e 1785-2011-94. Recursos administrativos interpostos pela empresa União, participações e investimentos SA em face dos despachos 2411, 2412, 2414, 2409, 2410, 2405, 2407, 2408, 2406 e 2404, todos de 2012 e emitidos pela SGH, que respectivamente resolveu não conceder a prorrogação do prazo para a elaboração dos projetos básicos das PCHs. Buretis, Morcegos, Itaguari, Aliança, Baiana, Cocos, Vereda, Sussuás, Aparra, Galheiro e Foz do Itaguari, bem como revogou os respectivos despachos 1969, 1970, 1971, 1966, 1967, 1968, 1964, 1965, 1963 e 1962, todos de 2011, e transferiu para a condição de inativo o registro para a realização dos correspondentes projetos básicos. Diretor relator, doutor Antra Peptoni. Em 7 de abril de 2011, a União, participações e investimentos SA, protocolou na ANEL solicitações de registro para a elaboração dos projetos básicos das PCHs, e isso, diretores, são as 10 PCHs já pregoadas pelo secretário-geral, todas localizadas no Rio Itaguari, no estado da Bahia. Os respectivos registros foram concedidos pela Superintendência de Gestão dos Estudos Hidroenergéticos por meio dos despachos citados, todos datados de 9 de maio de 2011. Os despachos estabeleciam que os estudos deveriam ser protocolizados até 9 de julho de 2012. Em 9 de julho de 2012, a interessada, por meio das correspondências citadas em telas, cada uma referida a uma PCH, todas datadas de 3 de julho de 2012, solicitou a prorrogação do prazo para a elaboração do projeto básico das 10 usinas por mais um ano, 12 meses. Justificou o pedido na alegação de que o cronograma foi afetado em função do atraso nas negociações com os órgãos ambientais e de recursos hídricos para a realização da análise conjunta dos aproveitamentos identificados no Rio Itaguari. A SGH, por meio das notas técnicas citadas em telas, todas de 24 de julho de 2012, concluiu pela impossibilidade de conceder a prorrogação pleiteada e, tendo em vista que a interessada descumpriu o prazo, logo recomendou a transferência do registro para a condição de inativo. Em consequência, foram editados 10 e também 10 despachos, todos de 24 de julho de 2012, por meio dos quais foram indeferidos os pedidos de prorrogação de prazo, bem como revogados os despachos anteriores que concedeu o registro ativo, transferindo o eixo para a condição de inativo. Inconformada, a União Participações interpôs recurso administrativo contra os citados despachos da SGH. A SGH, em juízo de reconsideração, com base na nota técnica 409, de 10 de setembro de 2012, entendeu por bem manter na íntegra as decisões recorridas. Em 15 de outubro, eu fui sorteado relator do processo em tela. Esse processo é referente a uma PCH e, em consequência disso, as outras 9 PCHs foram a mim distribuídas por conexão em 29 de outubro de 2012. Em 5 de março de 2013, a recorrente protocolizou o memorial descritivo do tema. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de um recurso contra despacho da SGH que não concedeu a prorrogação do prazo para apresentação dos projetos básicos dessas PCHs. A alegação da empresa são todas de ordem perfeitamente dimensionáveis e gerenciáveis por ela. Por isso, opina a Procuradoria pela presunção da legalidade dos atos emanados pela SGH e manutenção dos seus despachos de inativação. Nos termos do artigo 48 da resolução 273, é de 10 dias o prazo com interposição do recurso. A gente fazendo uma análise aqui do processo, identifica que os requisitos formais, tempestividade, legitimidade e interesse, eles foram preenchidos, devidamente atendidos e, portanto, os recursos merecem ser conhecidos. Quanto ao mérito, senhores diretores, trata-se de análise dos recursos interpostos contra despacho da SGH, por meio dos quais foram indeferidos pedidos de prorrogação de prazo para apresentação de projeto básico de 10 PCHs, bem como revogados os despachos que conferiam o registro que foram, então, transferidos para a condição de nativos. A recorrente alegou, em síntese, que o cronograma de desenvolvimento dos projetos básicos foram afetados em função do atraso nas negociações com os órgãos ambientais, haja vista a superveniente extinção do órgão ambiental estadual e a mudança da política ambiental do Estado da Bahia. Dos recursos apresentados, a gente extrai aqui alguns excertos que demonstram que, de fato, o órgão da Bahia foi extinto e que foi recriado posteriormente e também com a nova política ambiental a ser praticada no Estado da Bahia. De início, destaca-se que a realização dos estudos de projeto básico para a construção de PCHs enfrenta uma série de condições de contorno que estão incluídas no prazo de 14 meses definido na Resolução 343 de 2008. E eu cito aqui o parágrafo 4 do artigo 3º dessa resolução que traz esta definição. Para a caracterização de caso por fortuito ou força maior, que é o que viabiliza a prorrogação do prazo, é necessário não apenas a verificação de fato ou ocorrência imprevisível de difícil previsão, mas também que tal ocorrência, a imprevisível de difícil previsão, ela gere um ou mais efeitos ou consequências inevitáveis ou insuperáveis. No caso dos autos, é exigida a imprevisibilidade do evento, levando à impossibilidade da recorrente de evitar ou impedir o atraso na elaboração dos projetos com as quais se comprometeu. Ocorre que, após o exame dos autos, deve-se entender que a recorrente não apresentou qualquer ato ou fato que enseja a concessão de prorrogação do prazo para a entrega dos projetos básicos. Com efeito, os argumentos apresentados, extinção do órgão ambiental e demora na resposta, não caracterizam caso fortuito ou de força maior, pois, conquanto realmente imprevisíveis ou de difícil previsão, eles não geraram consequências inevitáveis ou insuperáveis à elaboração do projeto. De fato, a resolução normativa 343, na fase de apresentação do projeto básico, para obtenção do aceite, não exige em seu checklist a elaboração da avaliação ambiental integrada da bacia hidrográfica do Rio Itacoari, como faz criar recorrente, mas, tão somente, a demonstração de tratativos com o órgão ambiental, conforme salientado na nota técnica da SGH. Desse modo, deve-se concordar com o argumento apresentado pela área técnica, pois os fatos apresentados pela recorrente não é impossibilitário de desenvolver a tempo e modo os estudos de projeto básico das 10 PCHs, não caracterizando-se, portanto, caso fortuito ou de força maior, nem mesmo como situação provocada por ato do poder público. Note-se que, conforme alegado pela própria recorrente, a extinção do órgão ambiental da Bahia e a criação do novo órgão, operada por meio da Lei 12.212 do Estado da Bahia, se deu em data anterior à própria publicação dos despachos de registro ativo, que concederam o registro ativo. Eles fizeram o pleito no anel, e nesse ítere, entre a formulação do pleito e serem exarados os despachos, o órgão ambiental foi extinto. Portanto, mesmo que se aceite a tese de que os fatos alegados pela recorrente eram impeditivos para a elaboração do projeto básico, que se faz exclusivamente pelo debate, é necessário reconhecer que tais fatos já eram de seu conhecimento desde o momento da concessão do registro ativo, que, quando saíram os despachos da lei técnica, o órgão ambiental já estava extinto. Destaca-se que a Resolução Normativa 343, em seu artigo 3º, parágrafo 6º, prevê a assunção pelo interessado dos riscos na elaboração do projeto básico, sendo responsável por eventuais ônus, decorrência da atividade ou da aplicação da própria resolução. A mesma Resolução Normativa possibilita, em seu artigo 5º, que o interessado em até 180 dias da efetivação do primeiro registro na condição de ativo manifeste sua desistência em prosseguir no processo. Assim, as alegações da recorrente não devem prosperar, pois os fatos apontados não impossibilitaram o desenvolvimento dos estudos. Acresce-se que, mesmo ciente da extinção e criação de órgão ambiental novo, a recorrente preferiu prosseguir nos estudos e não exerceu seu direito imotivadamente de desistir do processo. Então, a partir de tais argumentos, do que consta dos 10 processos citados em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela União participação em face dos 10 despachos citados e, no mérito, negar-lhe provimento, é o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela União participação em investimentos em face dos despachos. 2.401... Não, começa dos 5, 9... Tudo salteado. Esses números todos aí na tela. 12, 24 de julho de 2012. No mérito, negar-lhe esse provimento. 12, 24 de julho de 2012. 13, 24 de julho de 2012. 13, 24 de julho de 2012. 14, 25 de julho de 2012. 15, 25 de julho de 2012. 16, 25 de julho de 2012. Obrigado.